Eu mando os mesmos versos para um bando de garotas Eu mesmo faço as manchas de batom na minha roupa Eu sei que um dia desses eu ainda vou em gana Porque eu mando mais torpedos que a marinha americana Mas quando eu vejo o groco e digo agora é pra valer Eu ouço os meus dentes batendo e os meus joelhos a tremer Eu falo mil bobagens, eu não sei o que dizer Mas mando a minha brava, eu vou fingindo não saber Eu queimo o meu filme, eu enfio o pé na lama Eu sujo o meu nome, ainda piora a minha fama De conquistador barato Bababum, babam, babam, boleto Eu sempre bato o carro olhando os brotos na calçada E não decoro o nome, isso então é uma piada Na praia ou nas festinhas só me meto em confusão Porque eu vá quero a garota e nem reparo o garotão Mas quando encontro um groco e digo agora é de verdade Eu fico como se eu tivesse apenas dois anos de idade Eu faço mil bobagens, eu não sei o que dizer Eu tiro o meu time, pois eu sei que eu vou perder Eu queimo o meu filme, eu enfio o pé na lama Eu sujo o meu nome, ainda piora a minha fama De conquistador barato